A gente conversou com vocês no iniciozinho, nós estamos no mês agosto e esse mês de agosto é um mês que a gente fala sobre a violência contra a mulher agora no dia 7 de agosto nós tivemos os 17 anos da lei Maria da Penha e é um mês muito significativo, muito especial eu hoje estou secretária municipal de políticas públicas para as mulheres e nós estamos com uma programação muito extensa na Secretaria da Mulher de Teresina justamente para trazer para você mulher esse sentimento que nós precisamos ter com nós mesmas de não aceitarmos de jeito nenhum, nós não merecemos isso nós não precisamos, nós não podemos, nós não merecemos viver dentro de um relacionamento abusivo e hoje eu estou recebendo aqui a Cilele Santiago que é psicóloga justamente para a gente chamar a atenção mesmo das mulheres da saída de um relacionamento abusivo que a gente sabe que não é uma tarefa fácil porque o relacionamento abusivo ele não começa por exemplo com um tapa na cara com um xingamento ou com ameaças de morte ele na verdade ele pode começar igual começa todo o relacionamento normal super bem, maravilhosamente bem aí a gente se apaixona loucamente a gente entra dentro daquele relacionamento e a gente diz até assim ai agora sim eu encontrei o homem da minha vida ele é totalmente diferente de tudo que já passou por mim é um novo relacionamento, é um novo amor, é o meu primeiro amor é tudo que eu queria para mim e aí você se apaixona demais mas com o passar do tempo ele vai se mostrando né é isso Carla olha o relacionamento abusivo ele se dá de forma gradual como a Carla falou o parceiro ele não inicia o relacionamento com um tapa ou com uma agressão física pelo contrário geralmente o início de um relacionamento com um abusador parece um conto de fadas porque ele faz uma leitura do que a parceira deseja para seduzi-la então ele costuma identificar o que fazer para fazer com que ela se sinta ali é namorada né para que ela se sinta amada, querida então o início de um relacionamento com um parceiro abusivo costuma ser um conto de fadas e aí depois as agressões começam né começa o psicológico é assim geralmente começa com um abuso psicológico nós sabemos e é bom falar isso que muitas mulheres que eu acompanho no ambiente clínico elas negam que estão no relacionamento abusivo ou elas não reconhecem porque muitas acreditam que o relacionamento abusivo só se dá quando há uma agressão física é e é muito difícil você se perceber dentro de um relacionamento abusivo eu digo isso porque eu já sofri violência doméstica então eu passei sete anos eu casei com 17 anos de idade eu era uma menina e ali eu vivi um relacionamento abusivo e olha que era década de 90 não existiam políticas públicas para as mulheres era muito diferente do que é hoje era até normal viu um relacionamento ser abusivo o homem podia fazer o que ele bem queria com a mulher e todo mundo não podia ir lá e meter a colher o que já é bem diferente é diferente graças às políticas públicas graças aos movimentos de mulheres graças às feministas a Maria da Penha tantas outras mulheres que antecederam a gente e que lutaram pela gente para hoje nós estarmos aqui com esse direito que sempre deveria ter sido nosso sim e de acordo com a lei Maria da Penha a violência ela não é só física e é bom sempre lembrar isso ela é também psicológica patrimonial moral e sexual então eu escuto muito no ambiente clínico frases do tipo ah ele não é abusivo ele não me bate mas nós sabemos que existem esses outros tipos de violência e é importante conhecer o padrão do abusador porque ele costuma ter um padrão viu Carla ele costuma ter um padrão primeiro é importante identificar que o relacionamento o abuso ele se dá de forma gradual o abusador ele se sente autorizado para controlar a vítima para manipular ele tem uma enorme dificuldade de assumir responsabilidades pelos seus atos ele costuma isolar a vítima ter um perfil ciumento isola principalmente daquelas pessoas que ele acredita que tem uma visão negativa a respeito dele e tem uma coisa que é muito importante falar que ele costuma ter um perfil bate a sopra o abusador ele não é cruel o tempo todo né ele tem comportamentos agressivos ele é farsado isso quando ele percebe Carla que a vítima está se saindo que ela está abandonando o relacionamento né que ela está evitando entendendo que está no relacionamento abusivo aí ele aciona ali o modo aquele modo carinhoso o modo amoroso e aí ela passa a olhar para esse modo e ver essas qualidades e se fixar nessas qualidades e descartar todo o resto até porque a vítima ela também costuma ter um perfil bem característico geralmente são mulheres mais empáticas que acreditam que se eu amar ele com muita força cuidar ele vai se curar ele vai mudar o comportamento dele geralmente são mulheres que evitam conflitos que tem uma dificuldade de assumir e validar as suas próprias necessidades emocionais geralmente vivenciam né uma dependência emocional e acreditam que o outro vai suprir as suas carências então existe um perfil da vítima e um perfil do abusador que é importante a gente conhecer e aí a gente está colocando alguns canais aí está inclusive o telefone da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres hoje eu estou secretária da Mulher e tem uma equipe técnica fantástica temos o centro de referência Esperança Garcia que também está o contato aí na tela para você tem muitas mulheres também que não se percebem dentro de uma violência mas nós temos muitas mulheres também temos outros canais aí também para que vocês possam buscar nós somos uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher e eu sei também que tem muitas mulheres que amam tanto aceitam tem vontade mas não tem a coragem porque elas não querem se desfazer daquele relacionamento então essas mulheres elas podem procurar por exemplo um dos canais de atendimento porque tem inclusive aí equipe multiprofissional para te ajudar lá no nosso centro de referência Esperança Garcia por exemplo nós temos psicólogas um apoio psicológico o apoio jurídico também não se preocupa porque a sua identidade não será revelada está aí o telefone do centro de referência Esperança Garcia você pode nos buscar pode nos procurar você vai ter todo esse atendimento realmente para que você possa realmente até conhecer através desses sinais que você não se percebe como você está vivenciando para que você possa também ter coragem até sair de dentro desse relacionamento sem precisar sofrer a violência doméstica por exemplo sem chegar porque às vezes você está ali sofrendo aquilo e você não está se percebendo e lá mais na frente você pode sofrer sim uma violência e infelizmente os casos de feminicídio crescem sim nós sabemos que em cada minuto oito mulheres sofrem violência existe muito feminicídio não é fácil sair de um relacionamento abusivo por vários motivos primeiro porque existe muito essa negação de se perceber estando no relacionamento abusivo segundo em virtude do medo o medo do comportamento do parceiro como é que ele vai reagir tem também a questão da questão de guarda de filho muitas mulheres não se separam por medo do que vai acontecer com os seus filhos e muitas também nós sabemos que por questões financeiras por falta de um suporte de uma outra pessoa de instituições então é importante que você acabou de colocar esses contatos que é importante esse suporte é importante também um suporte psicológico porque o abuso ele deixa marcas deixa traumas inclusive pensando dessa questão do financeiro que é uma coisa que a gente sabe nós que trabalhamos a política da mulher nós sabemos o quanto que tem mulheres que se submetem a um relacionamento abusivo também por essa questão financeira por não ter a sua autonomia financeira por achar que não é capaz e todas nós somos capazes sim eu mesma já passei muitas dificuldades na minha vida gente mas muitas mesmo vivendo dentro de um relacionamento abusivo que eu realmente não me percebia não existia política pública para a mulher naquela época era tudo muito diferente graças a Deus eu não fui uma das vítimas do feminicídio graças a Deus mesmo eu digo e eu me percebi dentro disso e quando eu consegui sair daquele relacionamento abusivo eu comecei a olhar mais para mim e hoje eu estou aqui olha só o tempo vai passando a gente às vezes tem a mania de achar que a vida da outra pessoa é melhor que a nossa mas não é nós construímos a nossa própria história nós estamos aqui para se construir como mulheres então lá no centro de referência Esperança Garcia por exemplo nós temos cursos capacitações também a gente pensa muito na autonomia financeira dessa mulher então procure o nosso centro de referência você tem o centro de referência Francisca Trindade tem a Secretaria Estadual da Mulher tem a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres tem o Sanvis tem o 180 que você pode ligar a qualquer momento nós temos a Guarda Maria da Penha então assim tem vários canais que você pode estar buscando ajuda o que nós não podemos é nos calar mais isso e assim eu me identifico com a sua fala porque eu também já vivenciei um relacionamento abusivo e hoje eu tenho o prazer de trabalhar com muitas mulheres que vivenciam e que eu posso ajudá-las a lidar melhor com as suas emoções trabalho com casais também e uma pergunta que sempre me fazem viu Carla é se tem cura se bem o abusador ele pode mudar o comportamento dele tem cura? e eu sinto informar que de acordo com pesquisas com estudos é muito pouco provável que o abusador ele mude o comportamento dele porque ele tem realmente um perfil de uma pessoa que tem dificuldade de assumir responsabilidade pelos seus atos tem um perfil manipulador um perfil de quem se coloca no lugar de vítima e faz com que a parceira se sinta culpada e além disso muitos abusadores sofrem eles têm um transtorno de personalidade narcisista então hoje nós sabemos que muitos abusadores são narcisistas e o narcisista a empatia dele é insignificante então ele não se preocupa muito com a dor do outro ele está mais voltado para as suas necessidades só se preocupa com ele 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 e o resto ó tchu então pensa em você é por você mulher não vamos mais deixar de jeito nenhum nos permitir a isso nós temos aí vários canais de denúncia nós temos também várias oportunidades de recomeçar a nossa vida nós não precisamos nos permitir a passar por situações de qualquer tipo de violência que seja obrigada querida foi um prazer né e assim a gente encerra o nosso programa Revista Meio Norte de hoje lembrando que hoje à noite eu tenho um encontro marcado com você no nosso programa Canal Saúde fica com Deus gente se cura